Música Trago aqui um abraço da Inter Sindical Central da Classe Trabalhadora que juntamente com as organizações da Frente Povo Sem Medo, do MTST e das demais organizações que estamos buscando construir a unidade necessária para botar abaixo esse governo representante direto do capital internacional representante direto das oligarquias e dos corruptos que se apropriaram do poder A agenda do golpe está muito clara Foi dado um golpe para dizimar com os direitos dos trabalhadores Foi dado um golpe para integrar o patrimônio público, o pré-sal e os recursos naturais Foi dado um golpe para acabar com os direitos trabalhistas para aprovar a terceirização e para aumentar a exploração sobre o povo a opressão sobre as mulheres, os negros, a comunidade LGBT e todos os setores da nossa classe Nós não temos dúvida, além de denunciar o golpe, além de defender os direitos Nós sabemos que quem deve decidir os rumos do nosso país é o povo brasileiro, é a classe trabalhadora E faremos isso nas urnas, nas ruas, mas também em levantes para defender o país, para defender a classe trabalhadora Portanto, vamos em frente, vamos construir a unidade ampla dos setores populares Para defender emprego, para defender direitos, para garantir moradia popular Para esse povo que luta em defesa da habitação, em defesa da reforma agrária Portanto, vamos à luta, vamos chacoalhar esse governo Vamos botar abaixo o golpismo, o sistema financeiro internacional Para garantir os nossos direitos Viva a frente, povo sem medo Viva a unidade popular E abaixo o governo golpista de Michel Temer Um grande abraço Vamos à luta, até a vitória Que será dura, mas virá com a nossa persistência Com a nossa organização E fundamentalmente com a determinação Da classe trabalhadora brasileira De defender os seus direitos Grande abraço Viva a unidade Viva a luta Pelo Fora Temer